E o assunto agora é para o jovem, né? Não só o jovem, aqueles que estão estudando aí também para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já visando as provas que acontecem agora no começo de novembro, reta final, na verdade. Coloca as imagens na tela porque o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o INEP, que é vinculado ao Ministério da Educação, disponibilizou o cartão de confirmação de inscrição do Enem 2023 na página do participante. O documento traz as informações do número de inscrição, data, hora e local da prova, além de registrar se a pessoa deverá contar com atendimento especializado ou tratamento por nome social. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda levar o cartão nos dias do exame, que vai acontecer em 5 e 12 de novembro. Para acessá-lo, é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br, digitar o número do cadastro da pessoa física e a senha cadastrada. Há mais de duas décadas, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica no fim do terceiro ano do ensino médio. O exame é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil por meio do sistema de seleção unificada, o SISU, e de universidades do programa que integra o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Esse cartão foi publicado, disponibilizado pelo INEP hoje. Aliás, está chegando a reta final e aí muitos jovens agora trabalham para estudar. Eu digo trabalho, obviamente, focados no estudo, mas também tem que controlar a ansiedade, né? Vamos ver. Gabriel quer ser médico e realizar esse sonho passa necessariamente por uma boa nota no Enem. No quarto ano de tentativa, o nervosismo preocupa mais o estudante do que o próprio conteúdo. Às vezes existe um pouquinho de pressão dos pais, a nossa autocobrança, a gente querer mostrar resultado. Então, assim, às vezes o nervosismo não vem nem em função do que a gente espera da prova. Nem a prova que deixa a gente nervoso, assim, é mais a questão da gente apresentar resultado. Com a experiência de 25 anos dando aulas de matemática e a 10 em cursinho preparatório, o professor Rogério garante que perto do exame não é hora de aprender informações novas. A gente sempre aconselha aos alunos, nesta reta final, focar naquilo que ele já sabe e talvez um pouquinho naquilo que ele ainda está ligeiramente inseguro para aumentar um pouquinho mais o grau de confiança. Mas, definitivamente, não é hora para você ficar tentando aprender alguma coisa nova, porque isso daí só vai aumentar o nível de nervosismo do aluno e aumentar o grau de insegurança que o aluno tem. Uma dica para ganhar confiança nessa reta final. E diminuir a tensão pré-prova é equilibrar a rotina de estudos com as demais atividades da vida pessoal. Uma rotina sempre equilibrada. Não é só estudar. Eu acho que tem que ter momentos de lazer, momentos com a família, momentos com os amigos, fazer coisas que gostam também. A atividade física é muito importante. Não é uma alimentação saudável. A qualidade do sono. Na reta final é fazer o que é possível. Não é tirar desse estigma de que vai ter que colocar a matéria em dia e relaxar com isso. É fazer o que é possível. Gustavo vai fazer seu primeiro Enem e já definiu uma estratégia para a ansiedade não atrapalhar seu desempenho. Tento cronometrar na minha cabeça mesmo, porque eu tenho que ficar de dois a três minutos na questão. E se a questão me gastou muito, eu já deixo ela de lado, porque talvez essa questão não seja difícil só para mim, pode ser difícil para outros candidatos também, então não vai ser eu que posso errar sozinho ela. Então eu já deixo ela e vou fazer as mais fáceis, porque eu prefiro me garantir nas mais fáceis, que a minha TRI fica coerente.